Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. No vídeo de hoje eu quero mostrar quanto Tata Pereira ganha por mês e quanto Tata Pereira ganha por ano. Se você acompanha o canal dela e quer saber dessa informação, assiste esse vídeo até o final que você vai se surpreender. Já peço a vocês que inscreva-se no nosso canal. Isso aqui no canal da Tata Pereira, eu vou vir aqui na aba sobre, porque tem informação importante. Aqui diz que o canal dela foi criado dia 7 de fevereiro de 2014. Quando tudo começou aqui no canal. Vou vir na aba vídeos e vou ordenar os vídeos aqui por data de inclusão mais antiga. Eu quero mostrar agora qual o vídeo mais antigo do canal. E o vídeo mais antigo se chama Indo para a Escola pela Primeira Vez. Esse vídeo tem 35 mil visualizações e foi postado há 7 anos atrás. Vou ordenar os vídeos novamente, só que dessa vez por data de inclusão mais recente. Agora vou mostrar qual o vídeo mais recente do canal. E o vídeo mais recente se chama Batata Gratinada Cremosa e Super Simples e Fácil. Esse vídeo tem 27 mil visualizações e foi postado há um dia atrás. Tem vídeos aqui que ela postou há 4 dias, outros há 6 dias, outros há 1 semana. Pelo menos 2 vídeos por semana ela posta no canal dela. Vou ordenar os vídeos novamente, só que dessa vez por mais populares. Agora vou mostrar qual o vídeo mais popular do canal. E o vídeo mais popular se chama Pizza Caseira de Liquidificador Rápido e Fácil. Esse vídeo tem mais de 12 milhões de visualizações e foi postado há 2 anos atrás. Esse é o vídeo mais popular do canal da Tata Pereira. Ok? Agora vou ver aqui no site que analisa os canais do YouTube, porque tem outras informações importantes. Aqui diz que o canal dela tem 1.352 vídeos, tem mais de 7 milhões de inscritos no canal. Tem mais de 581 milhões de visualizações em todos os vídeos. É um canal BR, um canal brasileiro. Nos últimos 30 dias o canal teve mais de 2 milhões de visualizações. Está chegando a 3 milhões de visualizações. E nos últimos 30 dias o canal teve 40 mil inscritos no canal. 40 mil novos inscritos no canal. Agora vou mostrar quanto a Tata Pereira ganha por mês e quanto a Tata Pereira ganha por ano. Por mês o canal ganha em torno de 743 dólares, pode chegar a 11.900 dólares. Por ano o canal ganha 8.900 dólares, pode chegar a 142.600 dólares. Lembrando para vocês, eu sempre lembro isso aqui, sempre falo isso, porque é importante falar que esses valores se tratam de uma estimativa, não é um valor exato. O site faz uma análise aqui com base no CPM de 0,25 centavos de dólar a 4 dólares. E o que é CPM? CPM é o custo para cada mil visualizações. Isso é muito importante quando se fala nos ganhos do YouTube, influencia bastante. Só que existem outros fatores que influenciam também, como a quantidade de visualizações. Quanto mais visualizações o canal tem, mais o canal ganha. E existem vários e vários outros fatores que eu não vou falar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. É só para você ter uma ideia de como o YouTube funciona. Certo? Eu sempre pego o menor valor para converter em real para vocês. Só que muitas vezes a quantidade de visualizações aqui é muito grande, e eu percebo que o canal não ganha só esse menor valor. Então, eu sempre faço o quê? Eu dobro o valor. Certo? Eu arredondo o valor aqui para uma determinada quantidade, porque não bate aqui a quantidade de visualizações com o valor mínimo. Mesmo porque o canal tanto pode ganhar o menor valor, como pode ser aproximado o maior valor. Eu vou pegar aqui o valor de 1.400 dólares, certo? Para converter para vocês em real. Na data que eu estou gravando esse vídeo, 1 dólar é o mesmo que 5 reais e 21 centavos. Eu vou pegar aqui o valor de 1.400 dólares para converter. 1.400 dólares é o menos que 7.294 reais. Então, 7.294 reais é o valor que a Tata Pereira ganha por mês com o canal dela no YouTube. E aí, pessoal, vocês conhecem a Tata Pereira? Se conhecem, deixem aí nos comentários. Seu comentário é sempre bem-vindo. Se você ainda não conhece o canal dela, passe lá, inscreva-se no canal. É um canal legal, um canal bacana. Ela ensina muitas receitas. Com certeza, você vai gostar do conteúdo do canal dela. Eu deixo na descrição dos meus vídeos um recado muito importante para você que é YouTuber, ou para você que deseja ser YouTuber. Se você quer ganhar dinheiro através do YouTube, através do AdSense do YouTube, dê uma olhadinha na descrição do vídeo que esse recado é para você. Ok? Muito obrigado a você que chegou até o final do vídeo. Muito obrigado mesmo. Valeu. Até a próxima.